MUMMUM 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 Eu venho em pé, as vezes vou ter que buscar o lado do Bror Mas as vezes este é um peixe, mais entisque Estou descansado. Com sentido. Coragem! Estava lá do Bruno. Não tem beijo, né? Estava descansado. Encravou-te. Coragem! Estava lá do Bruno. Estava descansado. Encravou-te. Estava lá do Bruno. Estava descansado. Entendi. Coragem! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Tchau, cara! Bróda, quem sabe como é que é? Isso é foda! Um gajo andou pelo caminho muito longe daqui, andando até bolir com um cabrão um dia. A tentar ganhar algum cumbum junto com um cabrão um dia. Tchau, cara! Tchau! Tchau! Tchau, cara! Tchau! Tchau, cara! 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 Mas este puto não se rende, mas ele também não vende Sabes que ele está aqui na cidade e não se opende com a tua cara feia Sabes como é que é esta meta? É mesmo assim, não se desleixa É o puto que agora relaxa e encaixa mais uma vez nesta faixa Como é que é puto? Vou-te só dar mais uma faixa É mesmo assim, ô puto, agora passa a palavra Quem é que acaba agora com o microfone e arrasa com esta merda cidade de Quarteira Ninguém passa a reserva, isto é tropa verdadeira Tchau 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 Tchau